Hoje eu vou falar pra vocês um pouco do Fresnel, mas vocês sabem quem foi Fresnel? Fresnel foi um físico francês do século XIX que estudou o comportamento da luz. Fresnel criou lentes que aumentavam o poder de luminosidade nos faróis marítimos. Essas lentes propagavam a luz de forma muito mais eficiente e às longas distâncias, e eram bem mais leves que as lentes normais. Ou seja, por mais que a luz seja bem fraca, ao passar por essas lentes ela acaba conseguindo ser vista por milhares de quilômetros. E essa é a famosa lente de Fresnel, que até hoje em dia é utilizada em faróis marítimos pelo mundo todo, e salvando inúmeras embarcações em alto mar. Na área de visual todo mundo já se deparou com esse iluminador de Fresnel, e a forma que ele funciona é bem similar. Conforme que você ajusta a posição da lâmpada, a intensidade da luz aumenta ou diminui. Aqui hoje eu tenho um dos nossos Fresnels mais vendidos aqui da loja, o Fresnel da Nicephoto. O legal desse Fresnel é que você pode estar utilizando ele das mais diversas formas. Para as posições de vídeo, para foto e para produções teatrais também. Com o Fresnel você pode estar mudando o foco da luz, e assim ter uma precisão maior em qual área vai ser iluminada. Dito isso, o Fresnel continua sendo um dos itens mais pesquisados quando se trata de iluminação, e também continua sendo um pedaço da história da física mundial. E aí, curtiram esse vídeo? Então não deixe de curtir e comentar, e seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí, curtiram esse vídeo?